vou ter mais amante segundo marido claro você vai esquecer mas vou esquecer por quê cadê essa tatuagem que situação não 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 custa tatuagem de ninguém são flores é um pouco como como os rola amostas por favor é o mundo não gira em torno de 100 tipos com patas eu gosto mais velhos para ter uma relação estável para casar para ser pai das minhas crianças por isso eu com a ajuda também eles dão esse castigo a eva você como eu é muito intriguista fizeste o adão até mesmo também me desobedecer vocês vão te me arrumar com a dor do parto vou te me arrumar com a menstruação por ser cacona nos dois bem no parto na gravidez vou te cuspo vou me arrumar de enjoo mas você é tão bem confuso é o que te criei foste mora a seguir a eva então a mulher né que vai ficar atrás muita submissa você sofrer antes que ele sustenta mesmo bem caso não eva não maia não se bate tanto na pedra até um e arrancar chama uma salomão para participar nessa relação chama uma davi eu não é mais ou menos por aí sem querer instigar o corno homens que não dá um contributo next como a salomão e não será que é mesmo essa mensagem né de não não vai é nessa mensagem nem vou fazer sofrer vamos vamos ir a vamos pela lei lei a bíblia então deus criou o homem e a mulher não come dessa fruta nós é que eu comemos a nossa mãe que comeu um bom filho fala mãe jová eva fez isso ele por causa da xobota eva vamos com eva adão vamos comer também come mas jová olhou esse adai é malandro se ele fosse um bom menino ia vir me queixar não é se corromper com a sua xoboteira então já que se corrompesse ela vai te corromper para toda a vida e mais seis meses e eva você por corromper o meu filho você vai ter muita dor e no parto por isso é que nós também quando estamos no parto do ibué e quando nos cordeão como eles ficam bem louca mas não os homens e nós quando nos trem como é que ficamos superam os homens quando eles sabem como eles ficam bem loucos matam porque e você vê que o homem pela mulher homem faz tudo então participou homens que não contributo mais salomão bebê pensa bem ler a bíblia ou para inventar não para inventar ler a bíblia ler só bem a bíblia vai dar conta caneta e não tá mentir se fossem bons e amor obedeceu o pai jová são um pouco confusos então tem que dar contributo aqui em tarde porque você não aguenta o nosso corno nem aguenta também nossa nossa liberação quando você fica muito libera os homens também se incomodam é muito quenga é muito assim fica muito burra sim tá entendendo é mais ou menos por aí vamos aguentar mesmo até o final mas vai chegar com a irmã jesus ou seja honesto nos nós tratamos bem dar um contributo confuso e é porque aqui avançaram e aí